A Lua Sua força é justa, à medida do tempo Podemos escolher não, solto o momento Partilho a palavra, fiável da verdade Canto a justiça e grito a liberdade Partilho a palavra, fiável da verdade Canto a justiça e grito a liberdade Nas ruas malhinhas, e a mara-me esquecida O mundo partiga-te só por viver Eu devia amar-te, sustento ao ressalvagem E desta tua fúria não sejas miragem Partilho a palavra, fiável da verdade Canto a justiça e grito a liberdade Partilho a palavra, fiável da verdade Canto a justiça e grito a liberdade Partilho a palavra, fiável da verdade Canto a justiça e grito a liberdade Partilho a palavra, fiável da verdade Canto a justiça e grito a liberdade Canto a justiça e grito a liberdade